Bom, agora eu vou te mostrar como é assistir um jogo de beisebol aqui em San Diego, na Califórnia. Estou com uma família de brasileiros palmeirenses. Vamos ganhar! Não, eles estão errados, né? Mas, ó, antes de entrar no estádio, nós vamos parar na Stone, que é um lugar excelente para tomar uma cerveja. Fica aí que eu vou te contar tudo, Fica aí. A primeira parada aqui na Estônia, a cervejaria que tem na frente do estádio, olha que lugar. A gente está vindo para ver um jogo, e aí foi uma vez para jogar esse joguinho. Você não está jogando? É, eu quero, mas eu preciso esperar para acabar. Antes do jogo, aqui dentro está rolando de tudo. Tem um show, tem a cervejaria servindo cerveja, as barraquinhas com comida, muito entretenimento. Então eu vou mostrar para vocês, fica com o vídeo. Agora a hora do cachorro quente, ó. Vamos, padres, né? Encourado Vamos 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 Aplausos Aplausos